Por que eu estou falando isso com tanta pedagogia? Para que os irmãos possam caminhar nessa linha que a escritura nos revela. Querem ver uma coisa? 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que vai acontecer aqui agora. Olha o que vai acontecer aqui agora. 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. Olhe na sua Bíblia. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Quando você lê assim, olha, o que era desde o princípio? Você pode tirar esse O para ficar melhor de entender. Coloca assim, aquele que era desde o princípio. A quem o apóstolo João aqui se refere? Basta você se lembrar do seu Evangelho. Capítulo 1, versículo 1 que ele diz. No princípio era o verbo. Aquele que era desde o princípio. Então, ele está se referindo ao verbo. Aquele que era desde o princípio. O que temos ouvido? O que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida? E aqui está a autoridade apostólica. João não está dizendo assim, olha, eu dormi essa noite, comi uma rabada. E estava ou um chambaril, ou uma feijoada. E aí eu sonhei. Não, para de bobagem. Não é, ai, porque eu desmaiei. Aí eu acho que eu fui arrebatado e eu vi um corguim. Que era o rio da vida. Não, nada disso. Olha o que ele diz. Olha onde está a autoridade apostólica. O que era desde o princípio. Aí ele começa. O que temos ouvido? Ele ouviu? O que temos visto com os olhos alheios? Ou melhor, o que temos visto com os nossos próprios olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito a quem? Ao verbo da vida. Em que consiste a autoridade do apóstolo? Eu e os demais apóstolos vimos com os nossos próprios olhos. Em outras palavras, eu vi o verbo encarnado. Andei com ele, estive com ele antes da sua morte. Estive com ele na sua morte. E depois, na ressurreição, eu estive com o Cristo ressuscitado. Eu estive lá. Tem autoridade para falar, não tem não? E não somente nós vimos, mas nós contemplamos. Não foi um olhar rápido. Não foi como Isaías que viu uma visão. Não. Nós comemos com ele. Nós comemos com ele. Maravilha. Versículo 2 ainda diz. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. Em que consiste, queridos? Eu pergunto à igreja toda. A autoridade apostólica. Hã? Em que consiste? No fato de os apóstolos terem estado com ele. Atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o filho que se encarnou, esteve com ele. O filho podia dizer. Eu vi o pai, toquei no pai, contemplei o pai. Não poderia dizer. E agora os apóstolos dizem, consequentemente. E eu estive com este que esteve com ele. Vai formando um cordão. Vai formando um fio. De condução da verdade. Então nós estivemos com ele. Nós vimos. Nós contemplamos. Nós tocamos. Nós não somente nos esbarramos. Mas nós apalpamos o verbo da vida. E ele é a vida que se manifestou. E nós a vimos. E dela damos testemunho. Tchau.